Neste ano, os recursos destinados à merenda escolar vão aumentar para garantir alimentação saudável a cerca de 44 milhões de alunos da rede pública de ensino. Para receber o dinheiro, as prefeituras devem fazer a prestação de contas dos gastos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aqui nessa escola pública de ensino especial, as panelas vão muito cedo para o fogo. A merendeira Maria Antônia faz isso há mais de 20 anos com a dedicação típica de mãe. Dedicação que a levou a conhecer o gosto de cada um dos 122 alunos da pré-escola. Arroz, feijão, carne, peixe, galinhada, né? Esse tipo de comida que eles gostam. Hoje, o prato é peixe com arroz salpicado de cheiro verde cultivado na horta da própria escola. O cardápio é definido por Maria Antônia com a ajuda da administração, baseado nos alimentos enviados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas com adaptações para agradar os alunos. O cardápio, ele vem pronto da Secretaria de Educação, né? Só que nós fazemos adaptação, até mesmo porque nós temos crianças especiais aqui. Então, tem criança que recebe um alimento pastoso e aí precisa ser feita a transformação pela própria merendeira, né? E cada criança tem uma maneira diferente de você lidar. Com criatividade, boa vontade e dedicação, a escola busca oferecer uma alimentação saudável com a ajuda de produtos colhidos da horta orgânica cultivada no fundo da escola. Aqui na escola, a gente tem a sorte de ter uma horta orgânica que nos favorece essa alimentação. Ela complementa a alimentação que a Secretaria de Educação nos oferece no dia a dia. Então, com isso, a gente vai tentando suprir as necessidades diárias de alimento de cada uma das nossas crianças. No ano passado, foram investidos 3 bilhões de reais na merenda escolar. Para este ano, os recursos previstos são de 3 bilhões e meio para atender cerca de 44 milhões de crianças da rede pública em todo o país. Para que esses recursos sejam repassados às escolas, é preciso que os municípios prestem contas da alimentação escolar até o dia 9 de março. Dos mais de 5.500 municípios do país, até agora, 1.400 prestaram contas. A legislação e a resolução diz o seguinte, que aqueles que não prestarem contas, eles inicialmente serão informados, receberão uma comunicação de que não foi prestado conta, tem um prazo para que eles possam prestar conta de 15 a 30 dias e a partir daí será suspenso. E o que significa que eles têm que prestar conta, porque senão os municípios e o Estado ficam sem receber o recurso da alimentação escolar. Legenda Adriana Zanotto